Hoje é 1º de maio, dia do trabalho. Eu estou aqui, o provedor da Santa Casa de Santos, a agradecer a todos os meus colaboradores, os amigos que comigo trabalham pela Santa Casa de Santos. Se não fosse a colaboração de todos vocês, nós não teríamos hoje a Santa Casa como referência em hospital no Brasil. Nós sabemos que há oito anos atrás pegamos aqui um hospital quase que fechado, totalmente sucateado, e hoje nós juntos transformamos o nosso hospital em um dos maiores hospitais do Brasil. Portanto, mais uma vez, repito, muito, muito obrigado pelo trabalho que vocês desenvolvem, trabalho exemplar, honesto, correto, que vocês desenvolvem na Santa Casa de Santos. Eu digo sempre, o provedor sozinho, ele não realiza nada. Ele precisa dos seus colaboradores ao seu lado para transformar o hospital, sem dúvida alguma, cada vez mais, um hospital forte e que realmente seja digno daquilo que a nossa cidade representa no cenário hospitalar do Brasil. Obrigado. Obrigado.